Música São diversos trajes das forças especiais E tem conjuntos, é claro Vou começar aqui pelo primeiro conjunto Que seria esse daqui No caso aqui temos a camisa, calça, colete E a night vision, né Passando aqui em volta pra vocês estarem vendo Beleza A camisa, o ID dela é 25.300 A calça tem o ID de 25.301 Esse colete aqui tá com o ID de 25.302 E a night vision é 25.303 Eu coloquei o traje aqui pra vocês verem No bob como é que fica Muito fera esse traje aqui Isso que vocês não viram os outros trajes Aqui, beleza, o traje completo Colete, calça, camisa E a night vision Pra vocês estarem utilizando a night vision Ativando e desativando o LLN A tecla N, pra quem não sabe Mostrar aqui pra vocês a capacidade de armazenamento Que esse traje aqui oferece No caso o colete Ele já tem aqui 20 slots de espaço Essa camisa oferece também 18 slots de espaço E a calça 8 slots de espaço Dá pra ter uma noção do que tanto Dá pra gente tá carregando aqui Tranquilo? Além dessa daqui Vamos para o segundo traje que tem aqui Esse segundo traje aqui O legal é que o cap dele Vem tanto óculos escuro Quanto esse fone de ouvido aqui O ID desse cap é 25.304 E ele tem também, né? Além dele tem esse capacete Que é o óculos escuro Meio que esse protetor aqui de ouvido Mais o capacete Que é um item só no caso O ID dele é 25.305 Tranquilo? E o ID dessa camisa aqui é 25.306 E o ID da calça é 25.307 Eu vou deixar aí pra vocês, né? Pra tá ajudando Só passando aqui pra vocês verem Tem esse símbolo aqui em cima Das forças especiais Mais a bandeira ali do país Aqui ó, eu vesti a roupa pra vocês verem Como é que ela fica no Bob Tranquilo? O capacete Aqui é a parte de trás dela Sossegado E esse aqui é o outro cap também que tem Tava pegando ali pra colocar no Bob Eu tinha esquecido Pra vocês verem como é que ele fica Beleza? Deixar aí pra vocês verem a imagem, né? Dos dois O cap e o capacete Pra vocês notarem a diferença E aqui também pra vocês verem A capacidade de armazenamento Dessa camisa e da calça, né? Quando o slot tem No caso a calça tá com 8 slots E essa camisa aqui Tá com 18 slots de capacidade E além desses trajes aqui Que esse mod vai tá acrescentando pra vocês Também tem o traje florestal Dos Estados Unidos Traje militar florestal Eu já espero pra caramba E ele tá até que bem detalhado Pode ser que só pra vocês darem uma olhada Olha que doido isso daqui O ID desse traje Vai de 25.400 A 25.403 Eu já vou tá passando item por item O ID deles pra vocês estarem vendo aí Beleza? Vestiu o traje aqui pra vocês ver como é que fica Olha que ver isso daqui Gostei pra caramba Desse óculos escuro com esse fone de ouvido aqui Caraca, que fera O traje todo, ó Virando aqui pra vocês darem uma olhada Tranquilo A capacidade de armazenamento aqui Desse traje O colete 20 slots de espaço A camisa com 18 slots de espaço E a calça aqui tá com mais slots Do que as outras, né? Tá com 12 slots de espaço Caraca, que fera E esse traje aqui O nome dele tá como Marsock No caso seria As forças especiais dos Estados Unidos Que tem permissão pra sair do país E resolver conflitos em nações estrangeiras E eu achei muito vero também esse detalhe No colete das munições Ficarem ali na frente, né? No caso as munições militares Mas é isso aí galera Esse aqui é o mod que eu queria tá trazendo pra vocês Que vai tá acrescentando esses trajes Das operações especiais O link do mod vai tá na descrição Então é só vocês estarem acessando lá E se inscrevendo no mod Lá na página do mod Vai ter o ID de todos esses trajes aí Espero que vocês tenham curtido Se quiserem tá indicando mapas e mod É só colocar aí nos comentários, né? Fiquem à vontade Também coloquem aqui o que vocês acharam desse mod Mas por enquanto é só E a gente vai no NES Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! E...